Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva deste sábado está fora do estúdio, você já percebeu que estamos em um local diferente. Eu e o diretor de jornalismo da TV Bande Minas, o Murilo Rocha, estamos na Prefeitura de Belo Horizonte, onde vamos conversar a partir de agora com o prefeito da capital, Alexandre Calil. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pelo convite. Murilo, estamos juntos então mais uma vez. Boa noite para você também. Boa noite, Nácia. Agradecer ao prefeito por aceitar participar desta entrevista. Com certeza. É importante o senhor abrir esse tempo para a gente ouvir mais do senhor. E a minha primeira pergunta, prefeito, é a seguinte. Hoje nós completamos neste sábado 114 dias que o senhor tomou aquela primeira decisão de fechamento das empresas não essenciais aqui na capital. O senhor, naquele momento, passado todo esse tempo, entende que foi a medida certa? Eu entendo que foi a medida certa, inclusive a anterior, né? de suspender as eletivas e fazer com que os leitos desocupassem, porque nós estamos vendo aí que aumentamos em 400% o número de leitos. Já vamos colocar mais 60% em operação e o número de ocupação não cai. Então, houve um relaxamento do isolamento social. Então, se foi a melhor, eu não sei. Foi a cópia do que o mundo todo fez. E nós simplesmente copiamos o que a humanidade fez. E, pelo menos, amenizou o problema que se torna cada dia mais grave no mundo. Prefeito, o senhor citou aí o número de leitos. Essa é uma das principais críticas que alguns representantes do comércio e também alguns adversários políticos eleitorais do senhor têm feito, que o senhor não aproveitou esse tempo do isolamento social para aumentar, incrementar o número de leitos, equipes médicas, enfim. Então, eu queria saber do senhor, objetivamente, qual o número desses leitos, e quanto foi aumentado esse número de leitos em Belo Horizonte? Como que o senhor também está vendo essas críticas a essa questão dos leitos específicos? Olha, a crítica é o seguinte. Além do vírus, nós temos parasitas do vírus, né? Então, nós temos que aproveitam e que querem aproveitar. Deixa eu explicar uma coisa para a população de Belo Horizonte. Respirador é uma máquina. Quem salva a gente é gente, é médico. Então, esses artistas, astrólogos, ignorantes, eles não sabem que você tem um curso de entubador, depois de formado, não é residente médico formado. Você precisa de dois anos de treinamento. Qual é a estratégia da prefeitura? Era ir abrindo gradativamente os leitos, porque é um leito completo. O que é um leito completo? É gente dentro do leito. É entubador, é fisioterapeuta, é médico, é enfermeiro, é auxiliar de enfermagem. Um leito de UTI demanda uma média de 6,5 pessoas por leito. Então, vamos esclarecer para a população de Belo Horizonte que leito não é respirador. Leito é gente. Isso é igual ao hospital. Construir hospital é a coisa mais fácil do mundo. Só que o hospital custa, em média, 25 milhões por mês. Porque o que custa é o recheio do hospital, não é o equipamento. Entendeu? Então, nós pulamos de 400% do início da pandemia até hoje de leitos. E vamos aumentar mais do que for necessário. Porque estamos suspendendo mais eletismo. Mas leitos com gente. Leitos com conteúdo. O leito não é feito do respirador, não. Então, enganaram o povo de Belo Horizonte, o povo brasileiro, com o respirador. Ou seja, não basta o respirador, precisa de toda a equipe de apoio que faz o atendimento. E qual que é o mais importante? Que nós aumentamos os leitos e não caiu a taxa. Mas estamos com a pandemia sob controle. Isso quer dizer o seguinte. Ninguém morreu afogado em Belo Horizonte ainda. Ninguém morreu por falta de leito. Exatamente. Então, isso não é feito a galega sem planejamento, como eles estão achando aí na rua, não. Isso é feito com gente que sabe mexer com isso, que sabe o que é a central de leito. Não é enfermaria. Não é enfermaria, está sobrando. Enfermaria está sobrando. Então, quer dizer, ninguém quer... A medicina é a vida contra a morte. Quem morreu, morreu. Morreria, de qualquer forma. Entendeu? Mas ninguém em Belo Horizonte, até hoje, morreu na fila de uma UTI. Prefeito, a prefeitura teve dificuldades para contratar novos profissionais para fazer esse atendimento aí de risco, né? Na linha de frente, como teve, por exemplo, o governo do estado? Como está tendo, inclusive? Não, nós já tínhamos contratado, segundo o secretário Jackson Pinto, mais de mil antes de começar a demanda de leitos. E tem uma coisa importante. No meu mandato foram contratados 13.500 profissionais da saúde da ponta. Saiu na folha de São Paulo de ontem ou anteontem, que uma das razões do baixo índice, se a gente pode chamar de baixo, né? 200 mortes, 190 mortes, que não é baixo, é altíssimo. É o que foi feito nos quatro anos de governo. O tratamento. O orçamento de Belo Horizonte era de 15%. Foi gasto na saúde de Belo Horizonte 27,5% nesses quatro anos. Então, esse aproveitamento político vem da ignorância, que é natural, é período eleitoral, isso aí não me incomoda, né? Isso aí não me incomoda. Agora, o que a população tem que saber é que máquina, tem uma propaganda do médico sem fronteiras, que o homem é o pior ser do mundo. Mas quem salva um homem é só o outro homem. Então, a única parte que não me incomoda é dos parasitas do vírus. Me incomoda o começo, tá fechado. Me incomoda o bar, tá fechado. Me incomoda o restaurante, tá fechado. A economia tá parada, isso tudo me incomoda. Agora, parasita, demagogo, que quer subir em caixão, não me incomoda. Agora, prefeito, o transporte público de Belo Horizonte sempre foi um problema sensível, mesmo antes da pandemia. E de outras administrações é sempre um problema, questão de horários, demora, ônibus lotados. Veio a pandemia com orientação de isolamento social, de distanciamento social, e não se conseguiu resolver esse problema em algumas linhas específicas e nos horários de pico, principalmente. Todo dia a gente recebe reclamações, faz imagens de pessoas em pé, se aglomerando nos ônibus. Por que não se conseguiu chegar numa equação? E, por outro lado, as empresas de ônibus estão falando que estão quebrando, estão fazendo anúncios no jornal, anunciando que estão quebrando. Como resolver esse problema e evitar que o ônibus seja uma caixa de transmissão nesse momento? O transporte público tem sido uma pergunta muito confortável para mim, porque aqui ninguém tem a solução. Nem você e nem você. Aumentar o número de veículos nos horários de pico... E como é que faz? Você subsidia? Porque não há subsídio no horário de Belo Horizonte. Você obriga o cara a colocar um veículo de 400 mil reais vazio, rodando em Belo Horizonte? Você tem jeito de obrigar? Onde, num domingo, a BH Trans anotou, à noite, 12 passageiros no sistema de transporte público de Belo Horizonte. 12! Então, é uma pergunta muito confortável. Sabe por quê? Porque nós estamos sentados agora com o Ministério Público, tentando dar uma solução. Porque ninguém tem solução. A não ser subsidiar, dar dinheiro para eles. Isso eu não quero. O que eu fiz? Eu adiantei o dinheiro que eu teria que pagá-los, para que eles sobrevivessem nessa pandemia. E estou fazendo um aditivo. Agora, a ideia para ônibus, eu recebo todas. Eu só me dá uma. Só que eu não recebi nenhuma. Nenhuma ideia, nenhuma, sobre o transporte público. Nós estamos em guerra, gente. Nós estamos em guerra. Por isso essa preocupação, porque as pessoas... Exatamente, exatamente. Então, vai ter ali um pouco, no horário de pico, é guerra. Mas, por exemplo, prefeito, mudar o itinerário de algumas linhas que estão em bairros, que têm demandas menores de trabalhadores que estão saindo nesse momento, e deixar algumas linhas dessa concessionária atender em outro bairro, não seria, por exemplo, uma solução? Isso está sendo estudado, deve ser estudado diariamente. Nós temos quantas pessoas passaram na roleta do ônibus por dia. Todo dia é feito esse tipo de estudo. Mexe para cá, arruma aqui, diminui aqui, aumenta ali. Isso é feito todo dia. Todo dia tem uma nova conversa com as concessionárias. Todo dia, todo dia tem uma nova conversa. Você imagina que eles, que são especialistas, estão batendo cabeça. Então, essa é uma pergunta, viu, Murilo, absolutamente confortável. Eu só queria uma solução. A única coisa que eu não aceito é dar dinheiro para eles. Então, hoje, o Ministério Público está sentado com a BH Trans e com a Procuradoria da Prefeitura tentando uma solução para não fechar os empregos, para não parar. Porque como é que eu vou levar doente para o hospital, enfermeira, atendente, técnico de enfermagem, médico, se eu tiver com o transporte público colapsado? Então, o que nós estamos tentando é um aditamento nesse vale de transporte, mesmo que seja a longo prazo, para que eu não dê o dinheiro para subsidiar ônibus. Olha, aconteceu na Bahia, o cara pegou a chave dos ônibus e entregou para o prefeito. Falei, então resolve aí. Então, resolve. Tá certo, prefeito. Eu vou chamar agora para a nossa conversa a participação do nosso comentarista de política na TV Bande Minas e também na rádio Bande News FM, que é o Orion Teixeira, que tem uma pergunta direta para o prefeito. Vamos lá, Orion. Boa noite. Boa noite a todos, prefeito. Olha, muita coisa na política é vista com normalidade, mas não pelo senso comum. Por exemplo, ninguém consegue entender por que o governador do Estado e o prefeito da maior cidade de Minas Gerais, da capital mineira, nunca se reuniram para discutir os graves problemas administrativos. Por que isso não acontece? É falta de iniciativa de quem? Ou isso não é importante? Não, primeiro que eu sou prefeito de Belo Horizonte. Tenho que ser convocado pelo governador, na questão de hierarquia. E quando fui, junto com os prefeitos da grande, quando fui convocado, fui ao palácio. Apesar de ter feito a pergunta e ele não ter me respondido, existe hoje um tom muito beligerante, que eu não estou entendendo por qual motivo. Mas qual pergunta o senhor fez, só de curiosidade? Eu perguntei aonde iria 1 bilhão 320, que estava contingenciado em uma entrevista coletiva pelo secretário-geral para a Covid-19, já que nós estávamos com os prefeitos reunidos. Foi só essa a pergunta. Mas, além de nem me dirigir a olhar, ele não respondeu. Mas isso é o de menos. É o de menos. A gente não era só para que tivesse uma luz ali para aqueles prefeitos que mal, mal conseguiram reconstruir a cidade. Que diga-se de passagem, a nossa já está reconstruída. Mas, a hora que eu for convocado, eu irei com o maior prazer. O que não pode, enquanto a gente recebe 300 milhões do governo federal, que é um dinheiro muito bem-vindo, eu recebi 86 mil reais do governo estadual. Então, tudo está sendo feito aqui. Eu não sou o Estado, eu sou a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu não sou o Estado. Agora, nós vamos reunir com bancos privados para tentar ajudar o crédito dos pequenos comerciantes e dos médicos comerciantes de Belo Horizonte. Eu não tenho um banco. Eu não tenho BDMG. Quer dizer, eu vou ter que resolver problemas que não são da função da Prefeitura. Então, a população tem que entender que nós somos a Prefeitura de Belo Horizonte. Está certo, é a nave-mãe, é tudo, mas é a Prefeitura. Se nós fizemos uma gestão eficiente nesses quatro anos e sobrou dinheiro, se nós reconstruímos a cidade, se nós estamos dando conta da pandemia, não há ajuda social nunca vista nessa cidade, é a chuva nunca vista, é a pandemia nunca vista e uma ajuda social nunca vista na história dessa cidade. Com distribuição de milhões de refeições, de cestas básicas para todos os alunos, para as vilas, favelas, com ocupações, com kit de saúde. A gente está fazendo o que pode. Agora, eu, se chamado, irei com o maior prazer. Agora, eu vou convocar o governador? É um contrassenso geral. Vamos fazer agora um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na Bande Minas. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva deste sábado que, excepcionalmente, está sendo realizado fora do estúdio da TV Bande Minas. Eu e jornalista Murilo Rocha estamos na sede da Prefeitura da Capital, aqui no centro de Belo Horizonte, entrevistando o prefeito Alexandre Calil. Prefeito, vamos retomar, então, nesse último bloco. E eu gostaria de saber do senhor das creches. Quando a economia for autorizada a voltar, não apenas as empresas essenciais trabalhando, o suporte das creches é absolutamente fundamental para que pais e mães possam ir trabalhar com tranquilidade. Nesse momento, elas estão dando conta de pagar as contas e de manter as equipes para, na hora que se autorizar o funcionamento, todas reabrem imediatamente? Não há nenhuma suspensão de pagamento da Prefeitura e todos os alunos da escola fundamental, da escola infantil, estão recebendo uma cesta básica. Então, esse não é o problema da Prefeitura, graças a Deus. E o senhor falou também da ajuda social que nunca antes foi vista aqui e feita pela Prefeitura. Ela vai continuar mesmo depois da reabertura? Porque a gente sabe que vão ter famílias com dificuldade de se manter. Nós vamos estudar isso de acordo com o caixa da Prefeitura, que hoje é um caixa saudável, mas nós não podemos prometer o que nós não sabemos se vamos poder cumprir. Prefeito, a gente já tem mais de 100 dias de pandemia no Brasil. Temos um quadro de quase 70 mil mortes em todos os estados. E mesmo assim, algumas figuras importantes no país, partindo do presidente da República, que minimizam ainda os números, minimizam a própria doença. E parte da população, logicamente, que se espelha no presidente, insiste em não usar máscara e também minimizar, querer reabrir comércio e tudo. Como o senhor analisa essa postura de negar a doença ou minimizá-la após todo esse estrago já ter ocorrido no Brasil, segundo o país com maior número de mortes? Olha, nós temos que ter empatia. Eu acho que até o próprio presidente, que pegou a doença, a gente, claro, quer que ele se restabeleça como todo ser humano, mas é muito importante que nos ajude. Ninguém quer abrir essa cidade mais do que o prefeito. Ninguém sabe o sofrimento desse comércio mais do que o prefeito. Ninguém está mais ansioso do que isso. E o negativismo não vai ajudar nisso. O negativismo vai atrasar isso tudo. Então, se todos estivéssemos caminhando no mesmo rumo, nós teríamos a certeza absoluta que esse tempo de pandemia seria muito menor. E olha que nós não sabemos aonde nós estamos no Brasil e em Minas Gerais. O senhor diz em relação ao pico da pandemia. Exato. Que está previsto pelo governo do estado, nos cálculos da Secretaria de Estado de Saúde, para a semana que vem, dia 15, mas o senhor tem uma percepção que isso possa ser diferente? Eu não tenho astrólogo aqui na prefeitura. Sou médico e virologista em números e metodologia. Ok, a gente vai agora trazer mais uma participação do nosso comentarista de política na TV Bande Minas e também na rádio Bande News BH, Orião Teixeira, que tem a sua última pergunta para o nosso convidado, o prefeito Alexandre Calil. Vamos lá, Orião. Prefeito, o quadro eleitoral deste ano em Belo Horizonte deverá ter mais de uma dezena de candidaturas a prefeito, o que poderá provocar um segundo turno. E há também um segmento, o empresariado, que não gostaria de ver o senhor reeleito. Isso tudo o preocupa? Não, a eleição é um ato democrático livre. Eu não fui eleito para ser minha simpatia, nem de empresário, nem de comerciante. Tenho o maior respeito por eles, recebo os todos que marcam a hora aqui comigo. E acho que é uma campanha desnecessária, porque nunca desrespeitei, sempre tentei ajudar, desde tirar os camelôs da rua até abrir, autorizar música em bares. Foi eu que fiz isso tudo para os bairros e restaurantes. Então, eleição é eleição. Segundo turno, segundo turno. Vamos discutir, vamos debater. Vamos para o que foi feito, mostrar o que foi feito, quatro anos nessa prefeitura. E é o bem-estar que importa. Isso quer dizer o seguinte, o bem-estar do povo é que importa. Ah, tá bom, não, mas melhorou, melhorou. Ah, então pode melhorar mais, pode melhorar mais. Então, esse plano da super elite de tentar levar para o segundo turno, não, vai ter o segundo turno. Não tem, mas eu disputei o segundo turno. Não tenho o menor problema com a eleição, não tenho o menor problema com o segundo turno. Eu acho que vai ter o segundo turno, não tem problema. Entendeu? E eu não entreguei a prefeitura para o empresariado. E não vou entregar. Isso ele sabe. E tem uma coisa que é muito importante, tá? Que eu tenho falado muito. Pobre não é burro. Burro é burro. E pobre é pobre. Necessariamente o pobre não é burro. Tem muito rico burro. Mas o senhor quer dizer o que com isso? Que eles vão entender o que o senhor fez e vão prestigiar o senhor nas urnas, é isso? O pobre não é burro. E essa prefeitura não foi entregue a empresariado e não será entregue a empresariado enquanto eu for prefeito de Belo Horizonte. Prefeito, a Federação Mineira de Futebol, em acordo com o governo do estado, marcou a volta do campeonato mineiro para o dia 26 de julho. A CBF também já anunciou que a partir do dia 9 ou 10 de agosto deve iniciar o campeonato brasileiro. Como fica Belo Horizonte nessa situação, com essas duas datas aí já marcadas pelas entidades do futebol? O estado vai estar vazio. O secretário de saúde falou que futebol em Belo Horizonte agora com esse número não tem. Então se ele falou, está falado. Como vai ser sem público? Aqui, em 7 de agosto, em Tiradentes, em Ouro Prego, onde quiser fazer. Vai ser transmitido pela televisão, mas vou assistir do mesmo jeito. Então pode ou vai poder ocorrer em Belo Horizonte, vamos supor, no dia 26 de julho? Não, isso depende dos números. Depende dos números. Porque quem conhece futebol sabe que não tem menos de 500 pessoas num evento de futebol sem público. Em qualquer evento de futebol profissional. Está condicionado a situação do momento lá no final de julho? Sim. Com essa realidade de hoje? Não. Prefeito, eu quero trazer mais uma questão aqui. Desde que o senhor assumiu em 2017, que a gente pode dizer que o senhor teve uma tranquilidade muito grande na prefeitura. O senhor, em relação a dissabores contra o seu governo, o senhor teve a aprovação do plano diretor, que o senhor recebeu muitos não, muitas pessoas questionando a sua decisão de sancionar. E o senhor teve agora, nestas medidas de combate à pandemia, duas ilhas de desassossego, digamos assim, na sua gestão. Você está pulando a tempestade de janeiro e fevereiro. Não, mas é porque foi natural, né? Essa foi uma causa natural. Não foram de pessoas discordando de decisões do senhor. A menos que o senhor tenha conversado com o São Pedro antes, não conversou. Não, nem com a pandemia. Pois é. Então, esses são fatos alheios à vontade do senhor. O senhor está preparado para esse impacto maior de negativas e de menos apoio na reeleição do senhor neste ano? Eu trabalho com a minha consciência. Nós estamos mexendo com a vida humana. No plano diretor, nós nem estávamos mexendo com vidas humanas. Agora nós estamos mexendo com a vida humana. E na minha idade, eu estou muito velho para levar a morte nas costas, para agradar a OB. Está certo. Deixa eu trazer mais um assunto das eleições aqui. O senhor está falando, o senhor falou que está velho, mas o senhor está visivelmente abatido. O senhor está na cara, o senhor está com a expressão cansada, está visivelmente abatido. Qual é o momento mais difícil dessa pandemia ao longo desses quase 120 dias? Qual foi o momento mais crítico da gestão do senhor ao longo desses 120 dias? Fechar a cidade. O primeiro fechamento? O primeiro fechamento foi muito duro. O segundo também. E eu tenho como, né, eu sou um homem que acredita em Deus. Acho que se Deus mandou para mim tanto problema, é porque Ele me escolheu. Então, eu tenho a tranquilidade de fazer o que a minha consciência mandou. Eu fiz o que a minha consciência mandou. Eu sei o que é enterrar um pai, eu sei o que é enterrar uma mãe. E eu não vou ser responsável por essa tragédia que é a morte humana. Por uma pandemia que nós vamos ajudar o comércio, nós sabemos, pedimos desculpa a todos eles, a todos eles. Mas realmente, eu não quero levar isso para a minha vida. Nessa pandemia, eu não quero levar a culpa de milhares de mortes nas minhas costas. Elas podem até acontecer, mas eu lutei desesperadamente para que isso não acontecesse. Pelos acompanhamentos que a equipe de sanitária, a equipe de saúde da Secretaria Municipal tem feito, o senhor acredita que já vai dar para visualizar, a partir da semana que vem, uma data de reabertura do comércio? Acredito que sim. Quando o senhor pretende anunciar? Não sei, não sei. Não está definido? Nós vamos abrir mais leite de UTI. Vamos esperar o resultado, porque, na verdade, agora que está chegando os 15 dias do segundo fechamento, e nós vamos tentar reabrir o mais rápido possível a cidade com responsabilidade. Prefeito, agora que o senhor conhece melhor a Prefeitura, depois de estar perto de terminar o seu mandato, quatro anos, o senhor pretende levantar que bandeiras na reeleição? Porque, na primeira, lembrando, o senhor levantou a questão do transporte público, com a tal caixa preta da BH Trans, que sustentou boa parte dos argumentos do senhor na época da eleição. E agora, que o senhor conhece melhor a máquina, não apenas como um cidadão, como um líder empresarial que o senhor sempre foi, líder também no futebol, agora que o senhor conhece por dentro, o que o senhor pretende levar para a população como esse novo chamamento para a sua reeleição? Olha, eu acho que Belo Horizonte tinha que funcionar, nada funcionava, e tudo hoje funciona. Nós temos uma saúde que eu digo que é a melhor porcaria do Brasil, mas uma saúde robusta. Nós temos um hospital de 355 leitos que eu abri, funcionando, né, funcionando. Então, o que eu quero é continuar a obra, e agora sim, nós podemos partir para a cidade que toda funciona, para um arrumar esse setor de saneamento da cidade, acabar com essas inundações, enfim, trabalhar para essa economia de Belo Horizonte melhorar muito. Murilo, só a última pergunta. Eu queria, só nesse assunto, que o senhor na primeira eleição, justamente o senhor falou que ajuda quem não atrapalha, era o lema do senhor, o senhor falou, né, muito ajuda quem não atrapalha, e que não precisava de grandes obras, não faria grandes obras, nesse primeiro momento faria a casa funcionar. É possível pensar em alguma grande obra, caso o senhor venha a ser eleito? É possível, desde que o governo federal tenha o empenho de fazer grandes obras, né, nós somos uma prefeitura de Belo Horizonte aqui, não tem nenhuma grande obra que saia do cofre da prefeitura, não. Nós fizemos aqui quase 2 bilhões de obras que não foram prometidas, né, nós fizemos intervenções de vilas, favelas absolutamente impressionantes. Então, nós cuidamos dessa gente com muito carinho, com muita produção e pouca política. E é o que nós vamos continuar fazendo. Eu disse, isso aqui nós não vamos entregar essa prefeitura para ninguém, a não ser que me tirem daqui, a não ser para o povo da cidade. Tá certo, prefeito. Eu quero agradecer muito a sua presença conosco aqui no programa Entrevista Coletiva, e tudo o que o senhor disse, podendo, claro, repetir essa entrevista exclusiva a outras oportunidades. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Murilo, muito obrigado a você, Inácio. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Inácio, obrigado, prefeito. O programa Entrevista Coletiva fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de mais uma entrega de conteúdo séria e responsável para ajudar você a formar a sua opinião e a entender melhor o que está acontecendo aqui na nossa capital. Querendo rever o conteúdo deste programa e também compartilhar com sua família e com seus amigos, você pode acessar as redes sociais, Facebook e YouTube, no perfil TV Bande Minas. Obrigado. Obrigado.